Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente da Rede Senac e professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft, vamos então para a parte que nos interessa, que é a parte realmente aqui de conhecer o programa, ok? Muito bem. Então olha só, qual que é a regra do Word aqui? Aqui, nós precisamos ter um texto, já que ele é um editor de textos, claro que juntamente com o texto a gente pode colocar figuras, tabelas, criar envelopes, um monte de recursos, ok? Fazer trabalhos, trabalhos de faculdade, de escola, enfim. Só que assim, qual que é a regra? É nós termos um texto, tá? Então aqui nós temos o nosso cursor, esse cursor piscando aqui, significa que eu posso começar então a redigir meu texto aqui, ó. Tá vendo, ó. Ok? Nós temos uma regra de digitação que vale para todos os programas, né, na verdade, edição de texto, que é o seguinte. Você que começa a digitar, então eu vou colocar o título aqui, ó. Tecnologia da Informação. Tá errado, tá? É que meu cedilho não tá funcionando aqui, certo? Vou dar Enter. Ele sublinhou em vermelho, já vou explicar para você o que que é esse sublinhado em vermelho. Aí nós temos uma regra quanto ao texto, certo? Qual que é a regra, professor? É assim, ó. Você começa a digitar, como nós temos a nossa margem aqui, ó. Vendo essa margenzinha aqui, ó. Quando chegar aqui, ele faz a quebra de linha automaticamente, tá? Vendo aqui, ó. Então eu não preciso, você não precisa da tecla Enter. É por regra, a tecla Enter, pessoal, aqui, você só vai dar quando você terminar o parágrafo, ok? Não é nem terminar a oração, porque a oração você começa uma outra na mesma linha, tá? Quando você quer um novo parágrafo, ou digamos que você encerrou o parágrafo e você quer um novo título, como esse aqui, aí você dá a tecla Enter, tá? Isso aqui é importantíssimo. Tanto é que você pode já habilitar esse recurso aqui, ó. Ó, Show Hide, né? Aqui ele mostra onde eu dei a tecla Enter. Então a tecla Enter significa nova linha, tá? Você fez uma quebra de parágrafo, como a gente chama, ok? Então você só vai dar Enter quando você tiver um novo parágrafo. Para não perder tempo digitando aqui, para você, eu já vou colocar aqui meu texto. Ctrl V, deu um Ctrl C, Ctrl V. E aqui está o texto que eu já havia digitado, tá? Mas para não perder tempo digitando isso aqui, já que já está ele. Na verdade, esse aqui é um texto da internet, ok? Da Tech Tudo, Tech Mundo. Que é um textinho sobre tecnologia da informação. Então aqui eu tenho dois parágrafos, ok? Nesse parágrafo aqui, ó. Deixa eu tirar esses marcadores aqui, ó. Beleza? Tá? Então aqui nesse parágrafo eu tenho mais de uma oração. E aqui em cima também, tá? Então aqui está o meu texto. Então olha só, depois de digitado, seguindo as nossas regras aqui, ó. Veja que tem Enter aqui, porque eu comecei o novo parágrafo. E tem Enter aqui, porque eu terminei. Eu encerrei, então, o meu texto, ok? Então, regra número 1. Digitar primeiro tudo. Primeiro se digita tudo, tá? Porque tem gente que já, por exemplo, já digita o título, já sai selecionando, coloca centralizado, o tamanho da letra. Não, porque o próximo informação que você digitar já vai estar também naquele tamanho e cor. Então, primeiro você digita tudo, como eu fiz aqui, para depois você começar a arrumar aqui na nossa guia Home, tá? A nossa guia iniciar aqui, ó. Aí depois eu seleciono. Para selecionar eu venho do corredor à esquerda aqui, tá? Ele estava assim, ok? Então, eu venho nesse corredor à esquerda que está aqui, ó. E quando aparecer essa setinha para a direita, eu clico, certo? Ou eu venho atrás e clico e arrasto para a esquerda. Ou eu coloco bem na frente aqui, ó. Eu clico e arrasto para a direita. Então, você, quem sabe. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Quando eu tiver à esquerda aqui, esse ponteiro do mouse, vendo aqui, ó. Quando eu tiver aqui à esquerda, essa setinha apontada para a direita, apontada para a linha que eu quero, eu dou um cliquezinho, ó. Selecionou. Se eu deixar o mouse em cima aqui, ó. Pode ver que ele já apareceu, né? Ó. Já apareceu isso aqui, ó. Que é basicamente esses recursos aqui. Então, eu escolho, ó. Tipo de fonte, tá? Então, aqui, ó. Eu posso já... Eu nem estou clicando, tá? Ok, pessoal? Eu só estou posicionando o mouse sobre aqui os tipos de fonte, que é o tipo de letra, né? Ele já vai trocando automaticamente lá, tá? Então, logicamente, eu tenho aqui a barra de rolagem. Eu posso rolar para baixo, clicando na setinha. Ou o que eu prefiro fazer, eu clico aqui dentro, ó. Esqueço o mouse e uso a setinha do teclado. Tá vendo, ó. Eu soltei o mouse, ok? Estou usando as setas de movimentação do seu teclado aí. Setinha para baixo. Então, aqui, ele troca o nome da fonte e lá no texto, aqui no texto, ele já mostra o resultado, né? Então, digamos que eu gostei dessa fonte aqui, ó. Adobe Reit. STDR. Tá vendo, ó. Aqui está, então. Vou centralizar. Tamanho da fonte, ó. Vou colocar tamanho 20. Cor da letra. Eu posso colocar uma cor para a fonte, tá? Então, eu vou colocar aqui vermelho ou azul. Como eu sou colorado, vou colocar vermelho aqui, ok? Mas, se eu não quiser, se eu clicar fora, ele tira a formatação. Deixa eu tirar esses marcadores aqui, ó. Estão me atrapalhando agora de parágrafo. Tirei. Vou selecionar. Se eu não quiser a cor da letra, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e marcar o texto. Sabe aqueles marcadores de texto, né? Aquele pincel marcador, ó. Digamos aqui e vou deixar a cor da fonte preta. Tá vendo? É claro que esses marcadores, eles são usados para uma palavra lá no meio, né? Digamos, uma informação como CPF, identidade, por exemplo, endereço. Alguma informação importante que você precise marcar no texto, né? Aí você coloca o marcadorzinho, ó. Tá vendo, ó. É para isso que serve, tá? Viu? Selecionei e troquei. Deixa eu tirar aqui. Vou dar um CTRL Z para voltar, que é mais rápido. E depois o texto. O texto, como é mais de uma linha, eu seleciono todas as linhas. Tá vendo aqui, ó. E aqui no painel de alinhamento, eu vou colocar justificar. Justificar, ele alinha as duas margens. Tá vendo aqui? Ele força o alinhamento das duas margens, ok? E aí, eu vou alinhar o parágrafo. O parágrafo, pessoal. Eu venho aqui em cima, tá vendo aqui, ó. First line, identidade. Identidade da primeira linha, eu arrasto até o 2, que é um padrãozinho de parágrafo. Por isso que eu só dou enter a cada novo parágrafo. Então, onde tem enter, ele alinhou aqui. Certo? Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Digamos, tamanho 14. Ok? Posso também trocar o tipo de letra, né? Ó, a fonte que eu quisesse. Se eu quero uma fonte, por exemplo, escrita, né? Aquele efeito escrito de carta, ó. Tá vendo, ó. Então, escolho o tipo de letra que eu quiser. Aqui. Também posso trocar a cor da fonte, se eu quiser. Colocar a cor que eu quiser aqui. Que não é, né? Geralmente, documento oficial, você não coloca a cor, ok? Aí está. E se eu quisesse descer mais essa informação, aqui, no zoom, aqui embaixo, em relação à tela, ó. Eu venho na frente aqui, ó. Deixa o cursor piscando na frente e dou enter. Tudo que está atrás, ele vai descer, né? A mesma coisa aqui. Eu posso clicar aqui na frente, ou no espaço em branco também, e dou enter, ó. Então, eu consigo distribuir melhor na folha, ok? Tá, pessoal? Vai ficar muito longa essa aula. Então, nós já temos um conceito inicial básico de formatação, certo? Na próxima aula, continuamos. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.